O SIG da Polícia Civil apreendeu mais de 300 quilos de maconha nas proximidades de uma escola pública nesta quinta-feira em Água Clara. A informação, a notícia, agora pra você, põe na tela do Pulseira. Vamos lá. A Polícia Civil, por meio do SIG, setor de investigações gerais, apreendeu mais de 300 quilos de maconha em frente a uma escola na manhã de ontem, ali em Água Clara. Os policiais civis faziam vasculhamento nas redondezas das escolas para impedir o tráfico de drogas e a comercialização de produtos ilícitos quando avistaram um veículo Etios estacionado de forma estranha na frente da escola com a traseira rebaixada. Os policiais resolveram fazer uma verificação do que havia dentro do carro. Pela fresta do vidro, os policiais encontraram vários tabletes de maconha. O delegado, doutor Fernando Rossato, do SIG, de Água Clara, nos concedeu a entrevista e comentou um pouco sobre essa apreensão. O SIG realizava diligências no sentido de coibir o tráfico de drogas nos entornos dos colégios. Ele se deparou com um veículo com características de que estava carregado com um entorpecente. Eu já vi que estava muito rebaixado. Ao analisar o interior do veículo através dos vidros, se constatou que realmente havia tabletes dentro, o veículo foi removido para a Delegacia de Polícia de Água Clara e ali foi constatado que realmente o que estava no interior do veículo era maconha. Os autores foram identificados, contudo, eles não foram localizados, apesar das diversas diligências. É importante ressaltar, nesse momento, a relevância da participação da população e das informações que a população passa para a gente. É extremamente relevante e importante que a população use alerta sobre situações suspeitas, sobre tráfico de drogas e a gente garante que qualquer informação que seja passada para a gente vai ser mantida no anonimato. Ok? Obrigado. Depois de pesado, 314 quilos de entorpecentes foram levados para a Delegacia, a qual foram registrados. Como o motorista e o passageiro do veículo não estavam no local, fugiram deixando os documentos. Os policiais agora tentam identificar o local onde eles residem, onde eles estão amasiados para poder fazer a autuação dos mesmos pelo crime de tráfico de drogas. Vamos Além de verificar o nome das ferramentas das empresas. Vamos lá.